E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é 31 31 tem certeza Tenta aqui 31 de janeiro de 2000 e 24 GPN Brasil essa é a primeira Da Dandara nós chegamos agora aqui na armada Que horas tem famosinho? 7 e 20 7 e 20 desde as 2 da manhã 7 e 20 da manhã acabamos de chegar Aqui na armada já pegamos uma Hoje é para centenas de milhares Bora ver se dá certo E aí faz a cena de novo GPN 31 de janeiro De 2024 Brasil